Olá, mundão! Estamos começando mais um vídeo e olha a minha cara inchada aqui, muito bom dia! Vou começar meu dia agora e o vídeo de hoje, minha gente, olha o tempo que eu não gravava na verdade. A versão desse vídeo foi gravada lá em Macapá, quando eu morava lá, não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, que é o quê? A gente sobreviver, passar o dia inteiro com apenas uma determinada quantidade de dinheiro. Ou seja, hoje vamos passar o dia inteiro com apenas 5 reais. Sim, eu não sei se eu gravei essa versão dos 5 reais lá, quando eu estava em Macapá. Só que, né, a gente tá em cidades diferentes aqui, preço das coisas, minha gente, a gente chora, viu? É muito, muito mais alto aqui em São Paulo. E aí eu fico pensando, será que eu vou conseguir sobreviver com apenas 5 reais de alimento? Eu não sei. Mas pra gente saber, é só tu continuar assistindo esse vídeo que tu vai passar o dia inteiro comigo, vai fazer todas as refeições. E aí eu vou te mostrando ao longo do meu dia o que que eu vou comendo. Vamos ter que fazer milagre, né? 5 reais. Mas desafio dado é desafio que é cumprido. Eu espero que até o final desse vídeo eu esteja aqui falando contigo, não tenha desmaiado por aí. Ai, gente, pelo amor de Deus, mas vai dar tudo certo. Não esquece de se inscrever no canal se tu chegou agora. Seja muito bem-vindo-se ou bem-vinda-se. Beleza? Vamos começar, então. Primeira refeição do dia. Ah, mas antes eu preciso falar pra vocês. Algumas coisas eu já tinha aqui em casa, tá? Então não fazia muito sentido eu ter que comprar de novo, ter que gastar. Então eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou falar o preço de absolutamente tudo, tudo, tudo. Pra, né, vocês ficarem sabendo quanto foi cada coisa. A ideia desse desafio é a gente realmente saber se dá pra sobreviver com apenas 5 reais durante o dia inteiro. Se a gente vai passar fome, eu provavelmente vou passar fome, porque tu sabe, né? Sou ter problema de tremedeiro. E aí daqui a pouco eu já tô toda fraca, toda gente. Mas, enfim, tu já me conhece, tu sabe como eu sou. Eu tentei elaborar, assim, como é que eu posso te explicar? Separar os alimentos que eu tinha aqui e tentar montar, encaixar eles nas refeições. Café da manhã, almoço e jantar. E aí eu vou te mostrar tudo que eu tenho aqui pra comer. Ah, lembrando que água. Água é liberada, tá? Porque, afinal de contas, ninguém sobrevive sem água, pelo amor de Deus. Então eu tenho água pra beber o dia inteiro. Vai, meu Deus! É, ela faz a refeição dela. Tá aqui, ó. A quantidade de coisa que eu consegui comprar com os 5 reais. Deixa eu te mostrar. Aqui, né, a água. Como eu comentei, a água é livre. Vou consumir, vou beber o dia inteiro. Daí separei essa garrafa grande logo. Aqui, o que é que temos aqui? Miojo. O preço do miojo, minha gente, tá 1 real e 59 centavos. Esse daqui é de tomate. Só deu pra comprar uma batata. Tava na promoção. E ela custou 58 centavos. Banana. Uma única banana. É o que temos direito hoje. A banana tá cara, viu? 85 centavos, minha gente. A batata tá mais barata que a banana. Por isso, só deu pra colocar uma aqui. O que mais? A proteína do nosso dia vai ser um ovo. Que eu mesma botei. Então, a gente não vai contar. Mentira, vamos contar assim. O ovo tá 49 centavos, tá? E aqui, a carne de hambúrguer. Essa carne aqui, se não me engano, é uma das mais baratas. Que eu encontrei. E ela foi 1 real e 59 centavos. O mesmo preço do miojo. Então, minha gente, é basicamente isso. A somatória aqui, se tu ver. Eu sei, passou 10 centavos. Mas, pelo amor de Deus. Não me tira nada daqui, não. Deixa o ovo, deixa a banana. Eu juro que eu tentei fazer de tudo pra ficar 5 reais fixa. Que o preço mais não deu. Então, passamos 10 centavos. E eu espero de coração que tu não dê na minha cara. Afinal de contas, o desafio é 5 reais. Calma. É porque não tinha coisa mais barata assim. Pra gente incluir ou trocar, enfim. E tu sabe que a gente precisa de quê? Proteína e carboidrato. Pra sobreviver. A gente não precisa cair desmaiado por aí. Olha, eu tô rindo. Mas eu tô me tremendo por dentro. É sério, eu tô nervosa. Pelo amor de Deus. Eu lembro que lá em Macapá. Foi até relativamente mais fácil, digamos. Porque lá, na época que eu gravei. As coisas eram mais baratas, gente. Aqui, pra te ter noção. Foi muito, muito difícil realmente pegar. E compor todo esse cardápio. Pra poder eu conseguir gravar esse vídeo pra ti. Enfim, eu espero que não seja um problema pra vocês ter passado 10 centavos, tá? Mas aí, como eu comentei, né? O ovo eu botei. Então, o ovo a gente não conta. Vamos começar então pelo café. Eu pensei, então, pegar metade. Ou então, já comer essa bananão. É um baita de um bananão. Olha que parada da minha cabeça. Daí, eu pensei. A gente pode pegar metade. E deixar metade. Ou pro almoço. Ou pra janta. Ou já comer esse bananão todo. Logo agora, de uma vez. Junto com o ovo frito. Foi isso que eu pensei. Ou então, fazer tipo um... Como é? Um omelete. Um omelete, ovo mexido, é a mesma coisa? Não sei se é a mesma coisa. Mas é exatamente isso que eu pensei. E água? Pelo amor de Deus. Hoje a gente vai ter que se estupir de água. Poder tapar os buracos aqui do estômago. E eu tava aqui pensando nesse bananão. E aí, eu cheguei à conclusão que a gente pode, acho que, dividir, né? Comer um pouco agora no café. E daqui a 20 minutos a gente já almoça. Porque a fome vai tá grande. E aí, a gente come o restante do bananão aqui, ó. Aproveita e já deixa aí nos comentários. Como é que eu faria essa divisão do teu cardápio com esses alimentos que eu mostrei hoje? O que é que tu colocaria no café da manhã, no almoço, na tua janta? Monta aí pra mim o teu cardápio aqui nos comentários, tá? Que eu quero muito, muito saber se eu pensei super inteligente na separação dos meus itens ao longo do meu dia ou não. Tô fazendo agora o meu ovo frito. Deixa eu te mostrar. Hum, que delícia! Pelo menos o que, temos aqui a nossa proteína pra manter a gente em pé ao longo do dia, ó. Com o ovinho frito. Acho que já tá bom. Vocês estão prontos para ver a perfeição? Ai, gente, me disse, não ficou a coisa mais linda? Olha, eu fiz até um chamego aqui no meu bananão. E aqui o ovo, né? Pra empurrar a comida, vamos tacar ali água. Muita água no nosso couro. E tá aqui, ó, o meu café, a banana, metade, porque eu guardei a outra metade pro almoço. E o nosso bom e velho ovo frito. E nessa refeição, que bonita que tá, né? Vou provar aqui junto contigo, banana com ovo. Nossa! Uma coisa assim... Minha gente, tá gostoso. Sabe que deu vontade de comer? Banana, ovo, feijão e arroz. Vocês já comeram, sério, minha gente, é uma delícia. Nossa, meu Deus. Senti falta de um feijão com arroz aqui nesse prato. Mas sério, tá? Tá muito bom. Enquanto eu faço a minha refeição, vou aproveitar o quê? Pra montar, meu, quebra-cabeça. Já tô organizando aqui, ó. As peças. Peguei meu prato, a minha aguinha. Joguei a almofada aqui no chão. Vou me sentar aqui. E aqui eu vou ficar. Várias horas. Já se passarem, tá na hora do quê? Da gente ir pra próxima refeição. Pela misericórdia que, olha... É sério, gente. Eu já tô com fraqueza. Vamos almoçar. O que foi que eu pensei pro almoço? Pegar a carne de hambúrguer, dar uma fritada nela e comer com a batata e o restinho de banana que sobrou. Lembra que eu cortei metade, comi no café da manhã e aí eu vou comer agora a outra metade. E simbora, então, para a cozinha preparar o nosso almoço. Que é... Ah, eu tô toda arrumada assim. Eu tava gravando uns negócios. Seguinte, o que eu tava pensando? A gente pode fazer essa bateta de duas formas. Primeira, fritar ela. Tipo, batata frita. Ou então a gente come ela cozida. Eu acho cozida. A gente vai conseguir aproveitar muito mais o carboidrato da batata. Não sei se isso faz sentido. Na minha cabeça faz. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar ela todinha bonitinha. Tirar a casca. E vou colocar pra cozinhar. Aí já aproveito, ó. Pra fritar a minha carne. Eu tava pensando em comer só metade. Não, gente. Não. Se eu comer metade, eu vou desmaiar. Pelo amor de Deus. Eu vou comer ela inteira. A ideia era comer metade agora e deixar metade pra janta. Mas não. Como eu tô com muita fome, eu vou comer ela realmente inteira. Com batata, carboidrato e a minha bananão. O meu bananão. E aí o miojo. Eu posso comer até metade do miojo também, né? Não. Eu acho que o miojo eu vou deixar pra comer na janta. E daí eu consigo comer ele inteiro. E vou dormir de bucho cheio. Eu espero. Bucho pesado, assim. Cheio de miojo. Então eu vou fazer isso, tá? Preparar aqui minha comida. Vou encher meu bucho de água. Vou tutar bem a minha água daí. Pelo amor de Deus. Tu bebe água daí. Deixa eu te mostrar um... Tá bonito meu prato, hein? Perfeição, batata. A carne, eu dividi a carne no meio. E aí eu tô pensando, vou comer metade. Se eu me encher, aí eu guardo a outra metade pra gente comer à noite. Banana não tem que estar presente. Pera que eu vou comer aqui junto contigo. A batata ficou dura. Minha gente do céu, faltava cozinhar. Ah, eu vou comer assim mesmo. Dura, dura. Tá, bora. Que delícia. A banana deu todo o chamego de novo ao nosso prato. Ai, gente, sério. Eu tô com muita fome. Eu acho que eu não vou conseguir comer só metade do hambúrguer, não. Não, sério. Meu Deus, calma. Se eu te contar que eu enchi, eu simplesmente... Enchi o meu bucho. Tu não acredita? Tá cheio. Sério, eu não consigo levantar agora. Tô me sentindo assim, sabe? Estufada. Eu acho que foram duas coisas. A batata e a água. Eu tô tomando muita, muita água hoje. Toda hora eu tô indo no banheiro urinar. Mas é importante, né? A gente ir se hidratando. E sério, eu tô passando mal. Meu Deus. Ó, até a fraqueza fui embora tremedeira. Melhor escolha, viu? Foi ter feito essa batata cozida. E essa carne de hambúrguer. Pelo amor de Deus. Tava uma delícia. Eu confesso que eu queria mais, porém, não cabe mais dentro de mim, não. E é isso. Eu vou escovar meu dente, que tá sujo, né? E vou lavar essa louça também. E aí vamos para a nossa última refeição do dia. Acredito que até lá eu esteja bem. E esteja alimentada. Vai demorar um pouco ainda pra eu comer, né? A última refeição. Exatamente. É o tempo que o corpo tá aqui, ó, produzindo. E queimando tudo isso que eu comi. Mas aí não tem problema. A gente vai encher nosso bucho. Pra poder ir dormir bem. E feliz e contente. E é isso, ó. Vamos então para a nossa última refeição do dia. Deixa eu te falar. Eu não tô funcionando mais direito. Eu tô muito, muito cansada. Hoje o dia foi bem longo. Bem produtivo. Graças a Deus. Mas, ó, deixa eu te falar. Oito horas em ponto. Oito da noite. E eu tô aqui, ó, com o meu bom. E dá pra ver daí, miojinho. Esse daqui que eu mostrei pra ti, ele é de tomate. Tipo, tomate suave, assim. Eu acho que eu coloquei muito tempero. Então, de suave não vai ter nada esse negócio. Mas tudo bem, não tem problema. É, eu confesso pra ti que eu estou me sentindo meio fraca. Enfim, como eu já tinha comentado, que provavelmente eu iria me sentir assim. Eita. Não sei mais nem o que eu tô falando de tanto sono, de tanta lezeira. Ah, tá. Sobre a tremendeira. Assim, normalmente quando eu fico muitas horas sem comer, ou quando eu como pouco, aí eu fico com essa fraqueza, assim. Não sei se isso é normal, mas é a reação que dá no meu corpo. Mas fora isso, tá de boa, tá tranquilo. Vou comer meu miojo, vou encher meu bucho. E eu gostei muito, muito de ter gravado esse vídeo. E acredito que, gente, não dá mais pra gente fazer a baixa de 5 reais. Tu já pensou o desafio? Vivendo apenas com 3 reais, o que que eu vou comprar com 3 reais? 3 bananas. Eu vou comer 3 bananas ao longo do meu dia. Deu jeito de te colocar aqui, ó. É na minha cama. Enquanto eu vou comer no meu miojo, a gente vai conversando. Pois é, eu acredito, eu diz, que o máximo que a gente consegue fazer é 5 reais. 10 reais, ok. O que mais? 8. Mas 3 reais? 2 reais não, gente. Aí não tem condição. Aí tu vai me ver desmaiando de fome. Mas não achei difícil não, viu? O desafio de hoje. Pelo contrário, vocês viram que no almoço eu me enchi bem. Fiquei bem abastecida, bem estufada, assim. O que me ajudou muito foi tomar água, assim, sabe? Bastante água ao longo do dia. E também acredito que o carboidrato contribuiu bastante pra eu me sentir assim, cheia. Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Gravei com muito, muito carinho. E tenho um recado pra te dar, ó. Além de ter dois vídeos aqui do lado pra te assistir, voltamos à programação de um vídeo por dia. Vocês sabem que a programação era essa, né? Ai, eu quero comer. Posso parar de falar um pouco? Amanhã, então, temos um encontro marcado todos os dias aqui. E eu te espero, tá? Pra ti não me deixar falando sozinha aqui. Um beijo pra ti. Ah, não esquece de deixar nos comentários como é que tu montaria o teu cardápio com os ingredientes que eu mostrei. Então, comenta aí como é que tu montaria o teu cardápio ao longo do dia. Se tu faria igual como eu fiz, se tu faria diferente. Enfim, deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. Tchau.